Opa! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dano Potasso Começando outro episódio aqui da nossa série de... O segundo episódio, na verdade, nossa série aqui The Evo Ifim 2 E antes de eu começar, eu quero pedir seu like, sua inscrição, seu comentário, né? Pra aumentar o engajamento E antes de tudo, se eu tiver meio, sei lá, sonolento assim Meio lento pra falar que eu tô com sono da porra Mas tudo bem, bora começar aqui o episódio Sim Beleza Deixa eu sair desse lugar, porque o lag aqui é monstruoso Poxa, mais peça Desligue a... Puta que pariu O microfone tá... fica todo bugado nesse jogo de pesado Olha quem voltou Mas o que... Quem era Vai voltar, não quero ir e voltar pra área lá na agra não Tem como eu deixar marcado É pra definir ponto de controle Pelo menos que não dá pra tela agora não Tá de boa Bora, siga o nosso caminho Depois a gente vai lá pegar o negócio Muito bem Vamos ver se eu acho excepcional o que ele mencionou Hum... Aguenta James Nós passamos por coisa pior disso E estamos mais armados dessa vez Ou pelo menos vamos visitar depois de pegar os cumprimentos Vamos Esse deve ser o sinal que o Neil mencionou É bem longe Mas é a hora que eu disse que ele veio Parece bem longe Beleza, bora seguir nosso caminho Agora eu não posso mais voltar Eu deveria ter entrado no espelho quando eu tiver chance Eu não imaginei que ia trancar por... Se trancar por dentro Eu não imaginei que aquela porta fosse lá do lado e fora Que porra é essa? Se continuar desmoronando assim Não vai sobrar ninguém pra basculhar Tem que tentar achar aquele sinal Tem que entrar no espelho E esse... Tem que entrar no espelho Tem que entrar no espelho Tem que entrar em uma espelho Tem que entrarmos das sombriu E aí E aí E aí E aí E aí e como é assim tá aí para comer tudo fazer um churrascão depois pô para aquela direção não vou para lá agora não é para eu entrar aqui tá sim por favor perdoe o que eu fiz por favor perdoe o que eu fiz por favor perdoe o que eu fiz e aí oi 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 ele vai se virar doido o meu Deus do céu viu Seu filhamento vai se levantar. 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 Eu fui burro. Eu chamei atenção muito inimigo quando saí da casa. Mas dá pra lidar com esse viado. Tá vendo que eu entrei? Ah, vou ter que ver o que aconteceu de novo, velho, bicho. A mosca chegou pra atrapalhar, viu? Puta que pariu. O que você foi? Porra, o livro é esse ou o caralho? Tá de brincadeira, né, bicho? Vou deixar de lado esse padre mesmo e vou embora. Porra, velho, cheque pode ter ruim do caramba. Tipo, olha ali onde o cara volta. Vou ter que matar o maluco aqui de novo. Bora, taro, né? Você que não encheu o saco, né? Puxa, maria, ele está louco. Puxa. Quatro tiros pra matar um inimigo. Eu consigo lidar com isso. Esse é basicamente o mundo aberto, né? Meu Deus do céu, viu? Eu consigo lidar com isso. Olha uma mistura de pequena cidade charmosa, com idade e demodência. Nada de mais, não. Beleza. Eu quero bala, bicho. Ou alguma coisa que não seja útil. Se bem que pólvora vai ser bem útil pra mim. Eu só não sei pra que serve a erva, mas acho que dá pra fazer aí, tem de cura. Eu não sei o que não estão sendo útil. Eu tenho medo de não dar nada aí. Ah, só tem uns parceria de munição... Hum, alguém tem... Bom, era exatamente isso que eu queria... Que porra... Ei! Me deixa sair daqui! Detetive Castelhanos, que surpresa agradável. Bem-vindo de volta. Você de novo? Conta aqui. Poderia me fazer a mesma pergunta. De qualquer forma, é bom ver um rosto conhecido. É verdade. Mesmo que esse rosto já tenha visto coisas demais. Eu vou ligar aqui o vento ladrão, então peço perdão pelo barulho. Eu vou ligar aqui o vento ladrão. Eu vou ligar aqui o vento ladrão. O coração, deixa eu ver. Para mais saúde quando usar em tempo de cura. Não, esse não tô aqui não. Saúde em si. Comenta uma barra máxima de vida. Isso eu quero. Eu vou ligar aqui o vento ladrão. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Que aí fica mais fácil continuar. Ah não. Dá uma voltada. Não vou não. Depois eu faço outra embala. Vamos aumentar um pouco o som do jogo aqui. Mano, eu tenho que melhorar mais no PC, mas o cara sem dinheiro é foda. O outro tá ali ó. 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 Espero que agora fique melhor Tá ficando bugando muito ódio aqui E aí? Ah, meu Deus Ah, brincadeira, né? Qualquer coisa mata esse viado, porra, é foda Não devia ter subestimado a mulher, não Se o cara tivesse pelo menos uma esquiva, né? Olha pra onde eu volto, olha pra onde você arrumado o voto É foda, viu? Meu, cheque ponte feio do caralho, viu? Vai tomar no cu Pegar um monte de nível de novo Para, bicho, tá pergando isso aí? Opa, ali dentro do carro Meu Deus, pegue isso, filho Cadê o cara? Opa, ali dentro do carro Opa, ali dentro do carro Opa, ali dentro do carro Boa Opa, ali dentro do carro Opa, ali dentro do carro Opa, ali dentro do carro Aí sim, filho. Dá um checkpoint aí, por favor. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Para esse lado não, menino. Parece maluco esse Sebastian. Cadê ele? Como é que eu troco? Ah, meu Deus, meu. Vamos lá. Começa, otário. Vou ver se eu limpo os restos locais para ficar mais de boa de coração depois. Tem muito, galera. Caramba, ele treme muito. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Para cima. Vai, porra. Corre, menino, rapaz. Ah, caralho. Foda-se. Peraí, deixa eu testar a outra. Ah, foda-se. O que é que é que é que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.